Música 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 Vamos aqui pegar mais uma quest com o Lash Beleza então Falamos aqui com o Lash Ele fala que tem Mais um projeto, mais um estimulante pra fazer Só que ele não quer dar detalhes Ele fala que este estimulante Vai funcionar E a gente pergunta, o que ele vai fazer Ele fala que não pode falar Mas que pede pra gente encontrar o artefato Drunk Snake e uma ferradura Lash concebeu outro estimulante Com os componentes estranhos que ele pediu Tá, beleza Aqui está o projeto E o estimulante que ele prometeu pra nós Pra pegar o artefato A gente vai precisar de muita vodka Eu não sei quantas tem que levar Mas eu vou levar 20 E também vamos precisar vir aqui no G73 Aqui nesse NPC A gente precisa comprar um container Para colocar o artefato A gente pode comprar um pequeno mesmo Beleza? E agora a gente está no território de Minna Eve A gente precisa chegar no F-10-3 Aqui está o portal Que a gente vai precisar usar Para entrar na sala do artefato E para entrar, ó Você passa nele e não dá bom A gente precisa usar os... As vodkas Lembrando que é chance de conseguir entrar Ok, depois de entrar na sala A gente vem aqui para o meio É cheio de garrafa no chão De vodka Ele vai estar por aqui O artefato Infelizmente Alguém veio aqui antes Então não está aqui para mim Então eu vou Tentar voltar aqui depois Para sair da sala Tem os portais aqui, ó Os fundos Vou pegar e sai Saímos Ok, pegamos o artefato Agora a gente vem aqui no C-79 Aqui nessas ruínas E nesse entulho Vai ter a ferradura Ok, conseguimos tudo Agora a gente volta no Lash Voltamos aqui no Lash Aqui está a ferradura E o artefato Drunk Snake Vou falar com ele Beleza? Então falamos aqui com o Lash Ele pede o artefato E a ferradura, né? Ele fala que Bêbados têm sorte Alguma coisa assim A gente fala Nossa, Lash Para que você precisa De tudo isso? De um artefato E de ferraduras Ele fala que Essa é a essência De criar estimulantes A gente está experimentando A gente está fazendo Coisa nova A gente fala Nossa, tudo bem Mas Por que você pede isso Se não está na receita É, está aqui Ele fala que Não pode falar tudo Sobre estimulantes Mas que acabou criando E Ele Então é isso Ele passou o projeto Para nós E uma E uma estimulante O que ele faz? Aumenta a sorte Do personagem Até dois pontos Não ultrapassa Os dez no total Se eu fosse usar Isso aqui Eu usaria Nas máquinas Ou Para farmar Para farmar Algo Importante Raro Usaria ele Para isso Beleza então